Música Está começando mais um Pleno Esportes Lembrando que o Pleno Esportes é transmitido pelo canal do Youtube Da TV Buzos e pelo portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídia Levando o Pleno Esportes para outros países Estamos também na MubiTV por TV A Cabo, Fibra e Streaming E na TV Lagos de segunda a sexta, das 7 às 8 horas da noite Pelo canal 10 da MubiTV e nas principais operadoras A Cabo do Brasil No programa de hoje, tudo o que rolou na 18ª rodada do Brasileirão Masculino Tabela do sorteio da Copa do Brasil Olimpíadas de Paris que começa nesta sexta-feira, dia 26 Atletismo com Alisson dos Santos vencendo a quinta etapa consecutiva da Diamond League E Fórmula 1 No quadro Visitando a História Nós fomos até o clube de regata Saldanha da Gama Que está prestes a completar 118 anos Com muita história para contar E é claro que você não vai ficar de fora dessa Então vem comigo que o programa está imperdível Pela 18ª rodada do Brasileirão Com o pênalti inusitado Que causou muita polêmica E está causando até hoje Foi pênalti, não foi? Duas bolas no campo Valeu a regra, não valeu a regra Existe essa regra? Não existe essa regra Fato é que já no fim do jogo O Flamengo venceu de virada o Criciúma Por 2x1 no Mané Garrincha Rodrigo abriu o placar ainda no primeiro tempo para o Criciúma Mas Pedro empatou já aos 30 minutos do segundo tempo Se recuperando de uma cobrança de pênalti perdida E Gabigol fez o gol da virada aos 43 Isso aí convertendo a sua cobrança de pênalti Com o resultado o Flamengo chegou a 34 pontos Mas continua em terceiro porque o Palmeiras venceu o Cruzeiro na rodada E o Flamengo joga agora às 20 horas contra o Vitória no Barradão Outro que também entrou em campo No sábado foi o Alvinegro Carioca E aí eu vou falar pra você o quê? Segue o líder! O Botafogo derrotou o Internacional por 1x0 Na noite desse último sábado no estádio Newton Santos Luiz Henrique foi o nome do garoto Aos 37 minutos do primeiro tempo Marcou o único gol da partida No finalzinho John, o goleiro do Botafogo Fez uma linda defesa em chute forte de Gustavo Prato Para evitar o empate E garantir assim a vitória Isso aí é a quinta vitória consecutiva do líder isolado Com mais uma vitória o Botafogo foi a 39 pontos 5 à frente do Flamengo Que é o terceiro colocado Tá bom pra você? O Botafogo está jogando nesse exato momento Partida que começou às 19h30 no Morumbis É isso aí A equipe faz uma visita ao time do São Paulo No domingo foi a vez dos outros dois times do Rio É isso aí E o primeiro foi o trem bala da colina Que não resistiu à pressão do galo O jogo que marcou a reestreia de Felipe Coutinho pelo Vasco O nome da vez foi ó É o Hulk Roubou as atenções na vitória do Atlético Mineiro Por 2x0 na Arena MRV O atacante definiu a vitória atleticana no primeiro tempo Marcando dois gols É isso aí E na etapa final Coutinho substituiu o Adson Mas não conseguiu evitar a derrota do Vasco Que vinha de quatro vitórias seguidas na competição É isso aí Aí eu lembro a vocês que há 12 anos O Vasco não ganhava quatro partidas seguidas O jogo do Vasco do meio da semana contra o Cuiabá Foi adiado por causa da Copa Sul-Americana Com isso O Vasco volta a campo somente no domingo dia 28 Às 16 horas conta o Grêmio Em local ainda a ser definido Último na tabela E o último a entrar em campo Pela 18ª rodada do Brasileirão O tricolor carioca saiu de campo com a vitória E também saiu da lanterna Deixando o Atlético Goianiense em seu lugar Ocupando a vice-lanterna Com o gol do jovem Cauã Elias O Fluminense venceu por 1 a 0 O Cuiabá neste último domingo Na Arena Pantanal O resultado coroou a estreia de Thiago Silva E ainda tirou o time da lanterna da competição O Fluminense volta a campo daqui a pouco Às 21h30 para enfrentar o Palmeiras no Maracanã Pela 19ª rodada Vai ser jogão de bola É Segura aí a emoção que o bicho vai pegar E na semana passada saiu sorteio Para as oitavas de final da Copa do Brasil Saiba quem enfrenta quem E façam suas apostas Foi aberta a contagem regressiva Para os Jogos Olímpicos de Paris O mundo estará de olho em tudo O que acontecerá em Paris Durante duas semanas E nós brasileiros estaremos na torcida Para que o Brasil faça uma boa campanha E nossos atletas subam várias vezes ao pódio Consagrando todo o seu esforço e dedicação A delegação do time Brasil para as Olimpíadas de Paris 2024 Está definida A competição acontecerá entre os dias 26 de julho E 11 de agosto E o Brasil terá 276 atletas nos Jogos Pela primeira vez da história Temos uma delegação com o maior número de mulheres É isso aí Com 153 mulheres E 123 homens Alguns esportistas estão classificados em mais de uma prova E há outras que têm vagas individual Mas devem participar também Competir também em revezamentos A gente vai estar ligadinho E vai trazer tudo para você aqui E o nosso Pio segue voando no atletismo Alisson dos Santos Mais conhecido como Pio Venceu pela quinta vez Em seis participações da temporada da Diamond League Neste último sábado, dia 20 O brasileiro completou as provas dos 400 metros Com barreira em 47 segundos E 18 centésimos À frente dos concorrentes da etapa de Londres Assim, manteve a liderança do circuito em 2024 E ganhou confiança Já que a disputa na capital inglesa É a última antes das Olimpíadas de Paris Vem medalha aí, hein? Com certeza vem medalha do Pio E na Fórmula 1 tivemos novidades no pódio Apenas em sua segunda temporada na Fórmula 1 Oscar Piastre se tornou o piloto de número 115 A vencer na categoria E a conquista no Grande Prêmio da Hungria O POS é um grupo composto por outros cinco pilotos Que também subiram ao topo do pódio Pela primeira vez na carreira Justamente na etapa da Hungria Dentre eles, campeões como Damon Hill Fernando Alonso e Jason Botton É mole? É isso aí A galera fazendo história E vamos para aquele intervalo E já voltamos Que você já sabe, ó Mais rápido que o VAR Vem comigo nessa Cara, que sucesso isso União de pessoas E crescer junto Eu acho que deve ser tipo o Jorge Matheus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força Cara, tipo o Cicobi Que é uma cooperativa que vai muito além De produtos e serviços financeiros E o legal é que você participa dos resultados E acima de tudo tem voz ativa Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? Vamos lá Voltamos senhoras e senhores E vamos de momento Cicobi Fluminense E vamos a informações Da sua cooperativa de crédito Cicobi Fluminense Em mais uma ação social de sucesso O Cicobi Fluminense Encerrou a sua campanha De arrecadação de agasalhos 2024 Foram doadas aos postos de coleta Nas agências da cooperativa E instituições parceiras 860 peças Destinadas a diversas entidades Que trabalham com pessoas Em situação de vulnerabilidade social É o Cicobi Fluminense Pondo em prática O sétimo princípio do cooperativismo O interesse pela comunidade E o Cicobi Fluminense É um dos apoiadores Da ONG Orquestrando a Vida Que inaugurou seu novo complexo cultural No último dia 18 Na rua Baronesa da Lagoa Dourada Número 147 Campos dos Goitacazes Onde funciona a sede da entidade O espaço representa um marco No desenvolvimento Das atividades do projeto social O evento contou com performances Especiais dos alunos Da Orquestra Sinfônica Mariucha Iacovino Cantores do Teatro Municipal Do Rio de Janeiro E da banda de gaita escocesas Brazilian Pipe O diretor-presidente do Cicobi Fluminense Neilton Ribeiro da Silva Esteve presente E falou da participação Solta o VT aí, Paulinho Olá Mais uma vez Estamos aqui Prestigiando o evento Da Orquestrando a Vida O Campos dos Goitacazes Que é um grupo maravilhoso Onde os jovens Aprendem a tocar seus instrumentos E pra nós Do Cicobi Fluminense É muito gratificante Estar participando aqui Com toda a equipe Pise E a minha esposa Valdir E a gente está em todas Sou do Rio Sou Cicobi Fluminense Hoje no quadro Visitando a História O Pleno Esportes Foi até um clube de campos Dos Goitacazes E traz para o conhecimento De todos A História Do Clube de Regatas Saldanha da Gama Solta a matéria aí, Paulinho E o Visitando a História De hoje Atraca aqui No Clube de Regatas Saldanha da Gama Pra você conhecer Um pouco mais Da história Desse clube fantástico Vem comigo nessa Freches a completar 118 anos O Clube de Regatas Saldanha da Gama Faz parte De um legado histórico De campos Dos Goitacazes Onde a sociedade campista Se fazia presente Se fazia presente nos bailes E com corridas Festas e desfiles Assim como As várias modalidades Esportivas Que era oferecida Como judô Basquete Remo Natação Futebol Entre outras Fundado Em 21 de outubro De 1906 O Clube de Regatas Saldanha da Gama Se mantém ativo E inovando Para que seus Mais de 300 associados Tenham diversas opções De esporte E lazer Como Sauna Salão de jogos E festas Três piscinas Semiolímpicas Campo de futebol Quadra de tênis E de bocha E o esporte Mais novo E queridinho Do momento O beat tênis Contando com Cinco quadras Hoje O Clube de Regatas Saldanha da Gama Mesmo com seus 118 anos Traz uma memória Intacta Dos áureos Anos de glória Guardadas Em sua galeria De troféu Fotos E principalmente Na memória E no coração Do campista É isso aí Senhoras e senhores Amigos e fãs Do Pleno Esportes Eu estou aqui Ao lado de Jaci Salles O atual presidente Do clube de regata Saldanha da Gama Para o nosso quadro Visitando a história Contar um pouco Da história desse clube Que é tradição Em campos Jaci Muito obrigado Por receber o Pleno Esportes Para poder falar um pouco Da história desse clube Fantástico Que é o clube de regata Saldanha da Gama E a gente Resgatar A história desse clube Que viveu Momentos Grandiosos Em campos Dos Goitacazes Conta pra gente Como é Hoje em dia Estar como presidente E ter Que administrar Um clube Tão grande Como esse Como todo clube Em campos Acaba sendo Devido ao longo Do tempo Todo que passou Meio que esquecido Pela sociedade Mas o clube Se mantém ativo Oferecendo várias opções E atuando Plenamente A pleno vapor Em campos Primeiramente É um prazer Estar com vocês E falar do Saldanha É um prazer enorme O clube de regata Saldanha da Gama Ele nasceu Em 1906 A princípio A nossa sede Era no centro Da cidade Onde hoje Funciona O campo e shopping Eu mesmo Tive o prazer De ser um sócio Atleta lá Eu era atleta De natação Na década de 70 Então assim O Saldanha Está no sangue nosso A gente faz Tudo com muito Prazer E o Saldanha Hoje Esse ano completa No dia 21 de outubro 118 anos E isso nos honra Muito Porque é um clube Pujante É um clube Que a gente procura Estar sempre Modernizando Como você falou Com as novas opções Que as pessoas ganham Através dos condomínios Acabam se afastando Um pouco do clube Mas Nós temos Muitas atrações Que mantém Esse clube Que mantém Esse público Mais fiel Então o clube Hoje a gente conta Com quadras de tênis De cyber Quatro quadras De cyber Talvez as melhores Do interior do estado do Rio Cinco quadras De beat de tênis Um das mais modernas Também Um parque aquático Fantástico Com toboágua Sauna Campo de futebol Áreas de lazer Bosque Nós temos Nós temos a casa De show Que é a Multiplace Que talvez seja Uma das maiores Do interior do estado do Rio Então é um clube Pujante É um clube grande E nos honra muito Administrá-lo Você falou Clube grande Vou pegar Você estava conversando Nos bastidores Qual a metragem Do Saldanha Hoje O Saldanha Tem 101 mil metros quadrados Então assim Não é fácil A gente fazer Essa manutenção Ou seja São 101 metros De grandes momentos E grandes histórias Vividas aqui Nesse clube Sim Aqui E na sede anterior Também Porque nós Passamos pela sede anterior Então o Saldanha Viveu Toda a história Da sociedade campista Pode dizer dessa forma Porque tudo Que acontecia De nível social Na cidade Acontecia no Saldanha Então assim Nós temos muita história Para contar E a gente está até Tentando preparar um material Para resgatar um pouco Dessa história Nós temos muito conteúdo E se Deus quiser A gente vai conseguir Fazer esse trabalho Eu não tenho dúvidas E exatamente O quadro Visitando a História Foi criado exatamente Para esse momento Da gente resgatar Essa história Dos clubes campistas Que tiveram bons E grandes momentos Na cidade de Campos Dos Goitacazes Levando festas Entretenimento Área de lazer Como você falou E o Saldanha da Gama Não é diferente Passou por várias etapas E vários momentos No momento atual Como é Administrar Um clube Com mil e Cento Cento e um mil Cento e um mil Cento e um mil Metos quadrados A gente sabe Como a gente estava Conversando Das dificuldades Que existem Porque hoje em dia Qualquer pessoa Muitas pessoas Muitas pessoas Têm sua churrasqueira Sua piscina Em casa E acaba abandonando O clube Só que o clube É um lugar de família É um lugar de encontros É um lugar de amizade É um lugar de se dar bem De você ficar o dia inteiro De jogos De entretenimento Aqui como a gente Estava falando São várias churrasqueiras Campo de futebol Piscina Salão de festa Que tudo isso Viveu Freneticamente Nos anos anteriores E hoje em dia Algumas pessoas Ainda buscam Isso porque Estar no clube É você encontrar Um amigo Reencontrar Um amigo E reencontrar A história do clube Exatamente Nós temos aqui Alguns grupos Que a amizade Eu acho que é tudo É o que você falou O que traz Essas pessoas Para cá Ela é se sentir bem Às vezes você mora Num condomínio Que pode estar Totalmente equipado E você nem conheceu O seu vizinho Aqui não Aqui as pessoas Se conhecem Sabem a história Um do outro Os nossos funcionários Conhecem alguns Desde pequeno Esse negócio De saber a história Um do outro É complicado Não, mas a história Dentro do clube Fica aqui nem Las Vegas O que acontece aqui Fica aqui Existe até uma brincadeira Que eles fazem Que é o que acontece Da sauna Fica na sauna Mas é só de brincadeira Então Essa amizade Esse companheirismo É que faz com que As pessoas se sintam Muito bem Aqui no clube Então nós temos Grupos de beat tênis Temos grupos de tênis Temos grupo de pelada Temos grupo do baralho Temos grupo da natação Então são vários grupos Que hoje mantêm esse clube Nós temos 15 funcionários Nós temos uma casa de show Que a gente tem que administrar Os maiores eventos de campos Acontecem aqui dentro Do Saldanha Então a gente se sente Muito orgulhoso Com tudo isso Da gente conseguir Passar Para o nosso associado Que o clube está vivo Que o clube está pujante E com mais 118 anos 200 anos Para frente Se Deus quiser Com certeza E em nome do Pleno Esporte Eu só gostaria Imensamente de agradecer Por vocês Abrirem as portas Do clube de regata Saldanha da Gama Para a gente poder Exatamente Visitar Essa história Grandiosa Do clube Saldanha da Gama Falar do nosso clube É um orgulho Para mim Adoro Amo isso aqui Amo fazer parte Como diretora de comunicação E quero dizer para vocês Que é o que a gente Estava conversando Nos bastidores Que existe uma forma Existe um plano Para vários tipos De pessoas Que querem se tornar Sócio do clube Então se você É um estudante Ou é universitário Nós temos um plano Especial para você Se você é família Quer colocar a família Tem um plano Se você quer ser Sócio proprietário Enfim Hoje você vem Para o Saldanha De alguma forma Porque a gente vai Conseguir ajustar aqui Um plano que fique legal Para você Então ó Corre e vem para cá Conhecer nosso clube E quem já conhece Vem para cá Usufruir De tudo que ele oferece Obrigada Eu que agradeço Vem para o Saldanha Você também E vamos para mais um intervalo E já voltamos Ó Mais rápido que o VAR Vem comigo nessa Vem para o Saldanha Cara Que sucesso isso União de pessoas E crescer junto Eu acho que deve ser tipo O Jorge Matheus Com a nossa equipe Nossos fãs Sempre tem alguém do lado Para dar uma força Cara Tipo o Cicobi Que é uma cooperativa Que vai muito além De produtos E serviços financeiros E o legal é que você Participa dos resultados E acima de tudo Tem voz ativa Vamos falar em voz ativa Bora cantar O Plano Esportes Fica por aqui Espero que tenham gostado Do programa Que é feito Com muito carinho Para você Obrigado pela sua companhia E pelo seu carinho De sempre Nos sigam nas redes sociais Compartilhe o link Do programa Fale do programa Com os seus amigos Vamos aumentar Ainda mais A nossa torcida Agradecendo aos nossos Parceiros do Plano Esporte Que é transmitido Pelo canal do Youtube Da TV Búzios E pelo portal Brim Brasil Rede Internacional De Mídia Que faz o Plano Esporte Chegar a outros países Estamos também Na Mubi TV Para o TV Acabo Fibra Stream E na TV Lagos De segunda A sexta Das sete Às oito horas Da noite Pelo canal Dez da Mubi TV E nas principais operadoras Acabo do Brasil E você amigo e fã Fica coladinho com a gente Pelo canal do Youtube Da Plena TV Ou pelos canais Por assinatura Ver TV Canal 03 SF Net Canal 31 Net TV Canal 181 Ou então Aponte o seu celular Para o QR Code Que está aqui Na sua tela Agradecendo aos nossos Patrocinadores E a todos Que fazem o programa Acontecer Paulinho Meu mestre dos magos Na técnica e edição Edmilson Meu cinegrafista Bruno no suporte E é claro Agradecendo sempre A sua companhia O meu muito obrigado A você que ficou Com a gente Valorizando Um programa Que é feito Para você Com muito carinho Então ó Beijo no coração E vem comigo nessa E vem comigo nessa E vem comigo nisso